Olá, gente linda do canal Divano Fracionado, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, que eu nunca imaginei trazer esse assunto aqui pro canal, gente, sério. O que é que tá acontecendo? Senhoras ricas aqui de Recife estão caindo na lábia de golpistas virtuais. Sim, meus amores, isso é um assunto muito delicado, tá? Muitas vizinhas minhas estão caindo nesse golpe. Inclusive, eu acabei de receber uma filha de uma delas e eu desabafava, não sabe o que fazer. Simplesmente aconselhei, eu disse, procure o teu advogado, tá? Procura a polícia civil, que eles vão te dar um norte, eles vão saber te ajudar, tá? Porque eles podem transferir esse caso pra polícia federal. Sim, meus amores. Com certeza esse vídeo não vai ser recomendado e com certeza ele não vai bombar, tá? Pois eu vou tratar desse assunto super delicado, que está acontecendo com muita frequência aqui no meu bairro. Eu moro no bairro de praia, o bairro de Boa Viagem, famosíssimo. Aquela música de Alceu Valença, eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem. Sim, eu moro nesse bairro, tá? Esse bairro bonito, mas que as madames estão fazendo com que ele fique feio, né, Brasil? Porque a medida, a partir do momento que uma pessoa que mora num bairro tão bonito fica afligida, cai nesses golpes, fica feio, né, gente? Bom, essas senhoras são senhoras muito bem de vida, que estão caindo nesse golpe, são senhoras que têm uma condição financeira muito boa, são senhoras esclarecidas, são senhoras, sim, senhoras com até PHD, meu amor, sim, com formação acadêmica, até com PHD, e tão caindo na lábia de golpista, Brasil. Meu Deus, o que é que eu vou fazer, gente? Tô boba! Nunca pensei que com meus 40 anos eu fosse ver isso, gente. Eu já vi de tudo nessa minha vida. Mas ver senhoras ricas, senhoras esclarecidas, formação em PHD, caindo em golpe virtual. Gente, olha, eu não sei se eu fico fragilizada ou eu fico com raiva. Nesse exato momento gravando esse vídeo eu tô com raiva, Brasil. Tô com raiva, sim. Sabe qual é o golpe que elas estão caindo, gente? É o famoso golpe do amor, também conhecido como o golpe da Nigéria, ou o golpe 419. Sim, esse golpe tem código, Brasil, 419, absurdo. Aí vocês vão perguntar, Conceição, o que é isso? O que é isso? Vou dizer pra vocês o que é esse golpe, tá? Esse é um golpe feito por uma quadrilha internacional organizada que comete crimes de estelionato virtual. Sim, gente. E esses crimes são feitos através de perfis falsos do Facebook, onde esses scammers, que são scammers, Brasil, scammers são bandidos virtuais, tá? Esses bandidos virtuais mandam mensagens para mulheres através do Facebook, se passando por militares americanos. Mas, gente, pense nos homens bonitos. É uns americanos, assim, uns soldados, uns militares americanos lindos. Ah, também tem outra profissão que eles adoram. Adoram. Eles adoram também se passar por engenheiros. E também por médicos. Aqueles médicos dos sem fronteiras. Médicos sem fronteiras. Então, eles adoram essas profissões. Se liguem, mulheres. Se algum carinha, lindo e maravilhoso, um deus grego, pedir sua solicitação de amizade, não aceitação de amizade, não aceitação de amizade, não aceitação de amizade, mulheres, não aceitação de amizade, eu estou aqui para alertar vocês. Sim, estou aqui porque eu sou uma figura que estou na internet, que eu estou aqui no YouTube e eu estou indignada com essa maldade que está acontecendo com nossas mulheres. E eu estou aqui seguindo uma câmera para poder alertar vocês. Tá bom, meus amores? E através desses perfis falsos, gente, ai, gente, a gente encontra tantos homens lindos, né, nesses perfis falsos, que eles mandam a solicitação para essas senhoras. E começam a bajular, começam a dizer que essas mulheres são o amor da vida deles, começam a dizer que querem casar com elas, tá? Que elas são o sonho de mulher da vida deles, é tudo o que eles queriam na vida. Começam a flertar, né, Brasil? Começam a namorar virtualmente com essas mulheres. Aí elas ficam apaixonadas, elas ficam iludidas com essas falsas promessas de amor, de romance, de paixão ardente, até mesmo de casamento. Sim, lamentável, né? Lamentável uma senhora com mais de 50 anos de idade se tornar vítimas fáceis desses escândalos. A senhorinha que eu acabei de saber o caso, ela tem 75 anos. Lamentável, né, Brasil? Lamentável. A maioria dessas senhoras, elas caem nesses golpes porque elas estão com a autoestima lá embaixo. Sim, também o casamento cai numa rotina, né? O casamento não anda bem, não tem coragem de se separar e vai levando o casamento nessa rotina infeliz, com a barriga, tá? Então, são mulheres, resumindo, que estão carentes de amor próprio, acima de tudo, e de amor dos seus companheiros. Por isso que elas caem nesses golpes, tá? Eu estou aqui pra alertar vocês. Eu estou vendo muito, muito esses casos aqui. Mulheres ricas perdendo tudo, perdendo seus bens, perdendo suas joias, perdendo seu dinheiro, perdendo sua família, perdendo seus maridos. Por causa, gente, por se tornarem vítimas de golpistas, esses golpistas virtuais do golpe do amor. Por favor, mulheres, por favor, não aceitem solicitações de amizade, de pessoas que vocês não conhecem, não ser o Facebook. Isso é um assunto muito sério, muito, muito sério mesmo. Bloqueie esses homens lindos e maravilhosos, bloqueiem. Esses homens não existem, não são reais, tá? Eles até existem, mas os scammers estão usando as fotos deles, sem a permissão dele, pra poder tirar dinheiro de ti. Tá, gente? Esses scammers são especialistas em manipular mentes humanas. É uma quadrilha, gente, que estuda o comportamento das pessoas, estuda os sentimentos das pessoas, para que eles possam ganhar confiança de suas vítimas e fazerem com que elas se apaixonem pela aquela figura, pela aquela foto que eles se apresentam. Gente, isso é muito sério, muito sério, é seríssimo. Essa quadrilha, gente, é tão bem organizada que tem psicólogos e psicanalistas que treinam esses scammers, gente. Sim, sim. Porque esses scammers são pessoas simples, mas são pessoas muito bem treinadas, eles são soldados, treinados para roubar dinheiro de senhoras ricas. Não subestime a inteligência dessa quadrilha, porque essa quadrilha é muito organizada e eles são inteligentes por demais, gente. Esse é um alerta que eu faço pra vocês, tá, gente? Por favor, não aceitem essas solicitações de amizade, porque vocês vão se apaixonar por fotos fakes, perfis fakes, tá? E vocês não vão estar apaixonados por uma pessoa real. É tudo falso, tudo falso, gente. Essas pessoas nunca abrem a webcam em tempo real. Esse é outro alerta que eu dou, tá? Nunca abrem, tá? Aí você pede assim, ah, eu quero te conhecer, vamos conversar aqui no Skype em tempo real. Eles inventam, gente. Inúmeras mentiras, inúmeras desculpas para não abrirem a câmera, tá? Ao invés de abrir a câmera, eles mandam pequenos vídeos. Com aquela foto daquela pessoa, aquela imagem, né? Daquela pessoa que ele enviou a foto, ele manda pequenos vídeos que eles já roubaram das redes sociais dessa pessoa onde ele roubou essa foto, tá, gente? Ai, meus amores, é muito, isso é muito sério, muito sério mesmo. Esses golpistas tinham o poder de persuadir, de iludir essas mulheres. Gente, não subestime a inteligência desses escamas. O poder de persuadir, o poder que eles têm de iludir as pessoas é muito grande. Então, quando essas mulheres estão extremamente apaixonadas, caidinhas por eles, aí sim, os scumers começam a pedir dinheiro. Sim, meus amores. Eles começam a pedir dinheiro emprestado, tá? Com a promessa de devolver logo. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que o pagamento dele acasou, tá? Que o dinheiro dele está bloqueado pela conta da segurança, porque ele está em outro país trabalhando. Então, o dinheiro dele está bloqueado, né? Caso ele seja sequestrado, ele não vai ter dinheiro, né? Pra ninguém roubar dele. Ele pede esse dinheiro emprestado dessas mulheres. Essas mulheres vão ir mandam. Mandam virtualmente pra aquela conta, né? Gente, é muito sério. É muito, muito sério isso. Muito sério esses golpes virtuais. Muito sério. É tanta mentira, gente, que esses scumers contam sem pé nem cabeça pra poder tirar dinheiro dessas mulheres que é até impossível nos tempos de hoje. um ser humano um ser humano normal com o mínimo de instrução possível, com o mínimo de conhecimento vem a cair nesses golpes. mas essas mulheres cultas, mas essas mulheres cultas, essas mulheres cheias de diplomas, essas mulheres com PHD estão caindo sim, caindo feio, viu? Caindo feito patinho na lábia desses scumers. infelizmente, infelizmente, o Brasil é essa notícia que eu tenho pra dar hoje. E o nosso país, o nosso querido Brasil, é o país queridinho para os scumers atuarem. sim, eles dizem que nossas mulheres são muito fáceis de cair nesses golpes. O segundo país que é queridinho deles está como aqui na América do Sul, tá? Está lá na Argentina. Os países da América do Sul são os países melhores, são as galinhas de ouro dos scumers. Eles dizem que as mulheres são muito, muito fáceis de serem manipuladas, tá? Então, mulheres, segue hoje o meu apelo. Se protejam dos golpes virtuais. Se protejam dos golpes virtuais do amor. Tá, gente? Eu tenho por obrigação alertar vocês sobre isso que está acontecendo agora. Virou lodinha aqui. Virou lodinha. Né? Muitos casos, muitos casos estão acontecendo aqui no meu bairro. Espalhem esse vídeo. Espalhem para suas amigas, parentes, seus conhecidos. Vamos salvar mulheres, gente. Vamos dar o conhecimento para evitar que mais mulheres caiam nesse golpe. Gente, se vocês têm algum caso da família, algum amigo que está se relacionando virtualmente com algum homem, por favor, alertem essas pessoas sobre esses golpes do amor. Se vocês não quiserem passar meu vídeo, tudo bem, não passem meu vídeo, mas passem esse conhecimento que você está adquirindo agora para essa pessoa. não vamos deixar que esses scammers roubem as nossas mulheres que riem de nós. Não vamos deixar. Vamos acabar com essa palhaçada, Brasil. Vamos acabar sim. Mulheres, por favor, não aceitem a solicitação de amizade de perfis de pessoas que vocês não conheçam. Por favor, não se inudam com a beleza desses homens, gente. Pelo amor de Deus, um homem bonito desse pode ter qualquer mulher maravilhosa. Não vai escolher você, meu amor. Não vai, infelizmente não vai. Se resguardem, gente. Se resguardem. Esse é um apelo que eu estou fazendo. Se livrem de constrangimento, se livrem de problemas. Sua vida é tão boa, meu amor. Não procure problema para si. Não procure. Esses scammers riem das nossas mulheres, pois elas caem na conversa deles. tá? Muito fácil, muito fácil. Mulheres que foram ou estão sendo enganadas por scammers, saiam dessa. Isso não é vida real. Se você está conversando com um perfil de um homem mini maravilhoso que se apresenta como militar americano, que se apresenta como engenheiro, que se apresenta como médico sem fronteiras, saia dessa. Bloqueia essa pessoa. Não converse com essa pessoa mais no Facebook, gente. Você não está vivendo um relacionamento real. Você está vivendo uma mentira. Tá, gente? Por favor, tá? Por favor, não se submetam a esse constrangimento. se você não está satisfeita com o seu relacionamento, gente, se separe e vá viver a sua vida, mas mesmo solteira não aceite solicitação de amizade de pessoas que vocês não conheçam, tá? Por favor, gente, não vamos denegrir a imagem das nossas mulheres brasileiras lá no exterior, tá? Preservem as nossas mulheres, preservem as suas famílias, preservem os seus maridos, gente, tá? Vocês têm amor verdadeiro na vida real, dentro de suas casas, tá? Vocês têm o amor verdadeiro dos seus filhos, vocês têm o amor verdadeiro dos seus netos, vocês têm o amor verdadeiro dos seus companheiros, dos seus maridos, o que quer que seja. por favor, preservem a sua família, não caiam nesse golpe do amor, gente, não caiam, não caiam, a vida é linda, a vida é maravilhosa, pra que vocês se aperrearem, pra que vocês estarem mandando dinheiro pra pessoas que vocês não conheçam, gente, se vocês têm essa quantia em dinheiro pra dar uma pessoa estranha, doem pra um hospital do câncer, doem pra uma pessoa que tá faminta, pega uma quantia em dinheiro, compra a quentinha e vai fazer doação no meio da rua pras pessoas que estão sem casa, que estão passando fome, que ficam no meio da rua sentados na beira das calçadas, já que o dinheiro tá sobrando na tua conta, minha amiga, não faça isso, não manda dinheiro pra escame, não, faça uma boa ação, que teu coração vai te alegrar, tua vida vai se alegrar, mas por favor, não se submetam a esse golpe do amor, gente. Mulheres, é essa mensagem que eu tenho pra dar pra vocês hoje, tá? É um assunto delicado, é um assunto triste, mas eu precisava, tá? Tá aqui em frente a uma câmera pra alertar vocês. Senhoras, mulheres, não aceitem solicitações de amizades, de pessoas que vocês não conheçam, são possíveis scammers, tá? Essas pessoas não estão querendo se relacionar com você, estão querendo a tua conta bancária, tá bom? E eles tiram tudo de ti, tiram tudo, 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 tá? Se protejam, se resguardem de constrangimentos, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho pra dar pra vocês. Tenham um bom finito de semana, sejam felizes, super beijo no coração e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau Brasil. Tchau,